Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. O nome que surgiu esta semana com muita força para disputar a presidência da Câmara foi do vereador Juca do Guaraná, quase 4 mil votos, reeleito para mais um mandato. Esse projeto você tem, já está colocando em prática, está conversando com os vereadores para viabilizar sua candidatura? Augusto, eu vejo que todos os 25 vereadores têm direito, têm legitimidade para estar preiteando. Nós não somos diferentes, estamos conversando com os nossos amigos, conversando com os vereadores reeleitos, conversando com os novatos. E se assim for do desejo, política é a arte de dialogar. Estamos conversando, estamos dialogando, a Câmara passa para um melhor momento agora, graças a Deus. Então, dessa forma, nós queremos estar discutindo. Dessa forma, nós estamos conversando com vários colegas, para que, se for de consenso, não veja dificuldade nenhuma de nós estarmos disputando essa eleição. Você já tem um grupo que você está trabalhando, grupo de vereadores que já te apoiam nesta iniciativa? Estamos conversando, conversando bastante, já conversamos com vários vereadores, vamos conversar com os 25, com os 24, eu e mais 24, vamos conversar com todos. Seja um consenso ou não, mas vamos conversar com todos. Você parte da iniciativa de trabalhar primeiramente junto aos vereadores que foram eleitos do lado do prefeito Manoel Pinheiro? Não necessariamente, não necessariamente. Graças a Deus, eu tenho uma amizade com todos aqui que foram reeleitos, nesse convívio de quatro anos. Eu acho que é um aprendizado esses quatro anos. Então, dessa forma, não tem distinção. Vamos conversar com quem foi eleito do lado do nosso prefeito Manoel Pinheiro. Estamos conversando de quem foi eleito do outro lado também. Mas, dessa forma, nós vamos conversar com todos. Vamos conversar com todos.